E é uma coisa que a gente aprendeu depois do lançamento, assim, que realmente, assim, você fazer um jogo, ter uma empresa de jogo, não é só fazer aquele, terminar o jogo, né? A gente achava que, ah, beleza, terminamos, o jogo vai... Começa a brincadeira aí, né? É, começa ali e realmente, assim, é um outro aprendizado e é um outro... Você saber vender seu jogo é 50% do negócio, né? Você saber fazer um jogo é 50%, aí saber vender é os outros 50%, assim, ou até, talvez, até mais, porque... Você vê, assim, que jogos, às vezes, até simples de produção, né? Não estou colocando qualidade no jogo, mas simples de quantidade de pessoas que trabalharam ou de investimento, né, para a produção. Orçamento. Orçamento, exatamente. Obrigado. Essa palavra... Jogos simples de orçamento acabam, às vezes, atingindo públicos gigantes e tem... Isso acontece até com empresas gigantes de jogos, né? Jogos, assim, que você gasta fortunas para fazer e o jogo não consegue emplacar, né? E, às vezes, é um jogo bom, que até vira depois aquelas listas lá de Hidden Gems, né? Tipo, jogos que ninguém conhece, só que são jogos muito bons, né? Eu adoro ver essas listas de jogos de Super Nintendo, Nintendinho, assim, que... Jogos que passaram batido, mas que são bem legais, né? Mas a gente... É caro produzir, né? É muito caro e, assim, mesmo que o jogo lançou agora, ele ainda não se pagou, né? Então, até o jogo se pagar, a publisher leva a maior parte do lucro, né? Em si. E é justo, né? Já que eles pagaram praticamente a produção inteira também. E aí, assim, enquanto o Retromachina ainda não se pagou, não pagou o próximo jogo, né? Acho que, pra você, em tão pouco tempo, assim, três meses, você pagar um outro jogo, teria que ter sido um sucesso super grande, né? Pra gente falar, não, agora bota a banca aí, né? Vamos, tipo, um Hollow Knight da vida, assim, né? E fazer outro jogo. Até, eu até costumo brincar, assim, que eu já fui em algumas faculdades de jogos, né? Eu sempre falo pro pessoal, assim, que tá começando... Não que eu tenha experiência pra caramba pra falar, né? Mas, pelo menos, dá pra falar um pouquinho do que a gente passou e viu, né? É, que, tipo, você começar a fazer um jogo não é a mesma coisa que você entregar um jogo, lançar um jogo. Seja qual for o jogo, seja qual for o tamanho do jogo. Eu sempre falo, tenta fazer um jogo do começo ao fim. Nem que seja um jogo de uma tela só, né? Tenta publicar, colocar na Steam ou na Apple Store, na Play Store, né? Que são os lugares mais acessíveis de publicar jogo, né? E tenta fazer esse processo todo, assim, né? Pra se testar como desenvolvedor, porque não é fácil, cara. É, assim, você colocar o personagem na tela, desenhar um cenário, fazer o personagem pular, é, tipo, assim, é 5% de tudo, sabe? Você realmente fechar o jogo, tem uma parte do jogo que a gente mesmo descobriu que era muito difícil de fazer, que é a parte de UX do jogo, né? De usabilidade e tal. E é muito difícil, porque, que nem eu já até comentei antes, o seu jogo, ele tem que funcionar sozinho. Eu não vou estar lá do lado de cada jogador pra ensinar pra ele, ó... Não, nessa parte você não pode apertar esse botão, senão vai bugar o jogo e tal, né? Você tem que, meio que, o cara tem que pegar o jogo e tem que sair jogando, né? Então, é muito difícil fazer essas partes, então a gente aprendeu tudo isso, né? Fazendo o jogo e agora a gente tá aprendendo essa nova etapa, que é a etapa de vender o jogo mesmo, né? De mostrar pras pessoas, pras pessoas que querem esse tipo de jogo, né? Que, com certeza, não vai ser pra todo mundo, vai ter gente que vai preferir. E, pra nossa sorte, o mercado é muito grande, que tem todo tipo de jogo pra todo tipo de pessoa, né? E, fora aprender isso, a gente tá agora... A gente, que nem eu falei, como acabou sendo um portfólio pra outras empresas, a gente recebeu o convite de outras empresas maiores, né? Pra desenvolver jogos mesmo, né? Pra eles, né? Então, por enquanto, a gente tem outras ideias de jogos próprios, né? Mas a gente tá desenvolvendo um projeto agora, que é encomendado, no caso. Só que, o bom que a gente tá desenvolvendo... Em parceria com uma outra empresa de jogo, é isso? Ou com uma empresa externa aqui? Isso. Eles viram, então, inclusive, assim, o Retro Máquina realmente foi o motivo pelo qual eles procuraram a gente, que eles viram a qualidade do acabamento do jogo, dos detalhes e tal. Jogo isométrico não é um jogo muito fácil mesmo de fazer. E aí procuraram a gente, a gente entrou num acordo que pra gente, por enquanto, é interessante, porque a gente consegue manter o estúdio e manter as pessoas lá trabalhando, né? Que a gente tem não só os sócios, né? E agora a gente também consegue, aos poucos, ir planejando nossos próximos projetos autorais mesmo, né? Que a nossa intenção é conseguir fazer mais ou menos igual a Supergiant Games, né? Do Ares faz, assim, sempre trabalhar em propriedades intelectuais nossas mesmo, né? Desenvolver nossos jogos e esses jogos serem capazes de patrocinar o nosso próximo jogo, né? Até a gente chegar nesse patamar, a gente vai ter que ir aprendendo mesmo. Mas por um lado é bom também, porque a gente vai aprendendo toda essa parte de venda, de jogo, de marketing, né? Que é uma parte que a gente não tinha muita noção, não tem ainda, né? Estamos aprendendo também. Por isso até parabenizo canais que nem o seu, assim, que, tipo, chamam desenvolvedores pra contar, né? Suas histórias, porque a gente aprende muito, a gente que tá desenvolvendo. Eu mesmo já peguei várias dicas aqui em vários outros vídeos também. E parece que eu tô puxando o saco, mas realmente faz muita diferença pra gente que é desenvolvedor, porque antigamente você via, sei lá, o Shigeru Miyamoto fazendo Marvel, você não fazia ideia de como que ele chegava lá, como que ele fazia e tal, né? E o legal de ter esse mercado crescendo no Brasil é justamente por conta disso, que você vai ver outros brasileiros contando como foi a experiência deles e por estar aqui no Brasil, com certeza vai ser uma experiência bem difícil, né? Nem contei todas as tragédias, né? Mas, tipo assim, dev kit pra você poder fazer pros consoles, é uma luta, assim, absurda, né? Falar só de coisa boa, né? Não falar das partes tristes, mas é muito difícil desenvolver no Brasil, né? Mas, assim, os planos futuros é a gente conseguir desenvolver outros jogos autorais nossos, mas por enquanto a gente tá focado nesse projeto encomendado, né? E, de certa forma, é um projeto um pouco autoral, porque a gente tem bastante liberdade criativa, né? A gente vai fazer... não tá pegando só um pedaço pra entregar, né? A gente realmente vai fazer o jogo todo, então a gente vai ter esse controle na medida do possível de como o jogo vai ser, né? E tentar nos aprimorar como desenvolvedores também, né? Nesse percurso também. Se você gostou desse bate-papo, desse pedacinho de bate-papo que você acabou de assistir, não deixa de ouvir ele completo clicando aqui nesse vídeo. Ou então, se você quiser assistir alguma coisa relacionada, mas não exatamente esse bate-papo, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui de baixo.